Bem vindos a mais um vídeo de validação, hoje nós iremos validar a unidade 4 do nosso aluno do nosso aluno Thiago, aluno 001, unidade 4, vamos dar início aqui então, mais uma validação aqui, preparando aqui, os pacotes trabalham, então vamos verificar, o exercício 4, vamos abrir aqui logo no Spyder, abrir, validação, Thiago 04 001, vou abrir na versão 20, na última versão trabalhada, isso, abrimos, vamos verificar a primeira parte, vamos voltar para o módulo 0101, que é o principal, reduzindo o nível 2, para verificar, começamos a verificação, existe o pacote de trabalho logística, dentro da IP principal, existe, eu já verifiquei, já olhei aqui, logística, logística e agora obra, agora ele dividiu em dois outros pacotes, existe a curva banana no módulo 59, o Thiago teve uma dificuldade no módulo 59, a gente já corrigiu, mas já foi ajustado, a gente já entrou em contato e tal, a gente já verifica que agora está tudo certinho, tem aparecido, está aparecendo normalmente a curva, a gente já tinha solucionado isso antes, o modo 60, no gant de recursos, cronograma, no gant de recursos, modulo 60, isso, voltando, o módulo 60, ele tem que ter WS, nome e componente de conta, conta, está aqui, os componentes de contas, recursos, os recursos, tal, tal, ok, o módulo existe, o módulo 60 existe, módulo 104, o gant de materiais, agora vai ser uma verificação mais rápida, porque a princípio vocês já entenderam como cria o módulo, as utilidades dos módulos, então a gente já passa a entender que vocês já estão mais cientes daquilo que está acontecendo, a gente vai observar, mas não com tantos detalhes projetos, como anteriormente, o módulo 104, o gant, a barra, deixa eu tirar a minha foto daqui, a barra de sobrecarga, vamos verificar se tem algum projeto de sobrecarga, não tem, até porque eu acho que está em ALAP, eu não verifiquei como que está o cronograma, mas não tem sobrecarga, o módulo 104 está funcionando certinho, o módulo 100, o módulo 100, também existe, esse módulo era para ser no gant de RH, então o módulo para recursos, a apresentação, vamos verificar aqui na pasta do dropbox, se tem a apresentação em PowerPoint conforme solicitado, material do aluno, atividades, aluno 01, relatório de ambientação, apresentação com funcionalidade possível e executível, cronograma possível e o executível, apresentação do Thiago, foi feita com os demonstrativos, com os gráficos, que tirou print das telas, uma opção também, uma opção Thiago, você também pode vir em viewer, aqui em viewer de impressão, e puxar também os gráficos, ou até mesmo no painel dashboard, se você quiser organizar mais de um gráfico junto, entende, mas a apresentação foi feita corretamente, como solicitado, módulo 15, 105, chegada de materiais, um programa de chegada de materiais, né, aqui, Thiago, nesse caso, você poderia também vir aqui e ocultar, né, esse aqui, já que não é o que a gente está selecionando, esconder, né, esconder aqui e salvar ele filtrado, porque aí a gente sabe que a gente está avaliando apenas a logística, né, nesse módulo, mas isso, assim, não foi pedido, mas é só para deixar de adendo para você, tá, caso precise, mais para frente, é interessante também, um módulo 110, um módulo de balança e entrada e saída, né, os gráficos, né, a gente até viu lá no slide, né, entrada, estoque, diesel, né, aqui cumulativa, distribuição mês a mês, né, eu estou, fornecimento, consumo, estoque, você detalhou os gráficos, tá, entendi, 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 entendi o que você fez, é, eu acharia válido a gente botar um, um fluxo, né, um gráfico de fluxo, né, no caso aqui, vamos botar uns parâmetros, estoque, tá, como cumulativo, parâmetros, né, você também poderia até, mas eu acho que isso não pede no, no caderno de estudos, né, que é o consumo e rendimento, você fez isso nos outros gráficos, né, parâmetro aqui é consumo, não é isso, total e consumo, ah, não, você puxou só o fornecimento, pronto, fornecimento, ah, tá, entendi como você puxou, não entendi como você puxou, mas, vamos lá, você poderia ter usado aqui também os itens de consumo, né, em consumo, rendimento, tipo de parâmetro, tipo de consumo, né, quanto que foi consumido, fazer um fluxograma, né, um fluxograma não, desculpa, um gráfico de fluxo, né, entrada e saída, igual fluxo de caixa, mas tudo bem, o gráfico foi, o melhor ótimo foi, tá certo, tá correto, tá bom, existe cenário ajustado, modo cenário ajustado, modo 115, opa, ó, ele não tá encontrando a linha de base, né, ele não tá encontrando a linha de base do Thiago, aí a gente vem aqui, eu vou reabilitar a linha de base dele, né, possa ter acontecido algum erro, por causa do Dropbox, né, essa questão, assim, vou só localizar e eu já consigo verificar, né, o que foi pedido, aqui temos as curvas, né, acumuladas e pedidas, né, do projeto, curva de gasto, né, lembrando que essas curvas hoje é apenas didática, né, o nosso curso, ele visa a gente a mostrar apenas as curvas de forma didática, mas você pode usar elas, a gente tá usando aqui no elemento água e diesel, mas você pode usar elas em qualquer outro elemento, ou qualquer outro parâmetro que você queira e deseja utilizar, né, acho que o módulo foi criado corretamente, né, o histograma é de 120, vamos verificar, o módulo 120, comparação das três curvas, né, a quantidade, 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 quantidade baseline, quantidade, né, as curvas de sobrecargas, né, bom, tá certo, né, tá aparecendo o consumo de recursos bom de obras, quantidade, quantidade baseline, né, quantidade esperada, muito bom, tá, o gráfico ficou certinho, então a gente vê que não tem erro, né, assim, vai de modelagem a modelagem, de acordo com a alocação de recursos, mas a gente vê que o gráfico, a apresentação em três linhas apareceu, né, isso que é o que a gente queria demonstrar, é a comparação entre gráficos, né, e o módulo histograma, acumulados, não acumulados, aqui tá pedindo o mesmo, né, não acumulados e o acumulado, o requisito aqui tem um erro, mas, com recurso, ah, tá, sim, tá, entendi, tá, aqui é o baseline, né, quantidade baseline, e aqui é o quantidade de recursos, então é isso, né, o Thiago fez, né, lembrando, também, né, que nessa versão de vocês, a gente manda vocês criarem, né, as distinções da onde deve ser apresentado o módulo, mas nessa versão de vocês, é possível, né, aqui em configurações, configurações de layout, determinar onde que cada módulo vai aparecer, né, vamos supor que esse módulo, ele deveria aparecer apenas no gant de recursos, a gente desabilita todos, né, e ele aparece apenas para os recursos, cadê os recursos, habilita, a EAP operation, estrutura analítica operacional, né, estrutura de pessoa, EAP principal, não, bom, tá, acho que é só esses dois, em atividades, não, tá, ok, por exemplo, o módulo 101, que é um módulo de gant de recursos, né, ele só vai aparecer para mim agora no gant de recursos, né, o 101, ele aparece aqui, né, 101, nos outros módulos, ele já não aparece, né, no gant de atividade, por exemplo, o 101, ele não vai aparecer, né, e isso elimina essa quantidade de módulos que a gente está vendo juntos, né, às vezes fica complicado certas coisas, né, certos, né, gerenciamentos, como a gente trabalha com portfólio, ou no cronograma maior, a gente tem muitos módulos, a gente tem módulos de apoio auxiliares, né, que são específicos, né, como a gente criou, né, para gant de recursos, para gant de materiais, né, aproveitando esse recurso novo da ferramenta, que saiu há poucos dias, né, não faz parte do nosso curso ainda, né, você já pode distinguir em qual gant você quer usar, ou em qual tabela você quer usar, por exemplo, se for um gant de apoio apenas para preenchimento, você não precisa colocar ele no gant de atividade, né, se for para preenchimento de mão de obra, por exemplo, né, de dados de recursos, né, especialmente de recursos, né, específicos para recursos, né, você cria o layout e determina que ele só vai aparecer no gant de recursos, né, então ele não vai aparecer nas atividades, não vai ficar embolando seus gants, né, vai ser um módulo específico de apoio, né, então você, isso é um ganho, né, na ferramenta, ainda não é o que a gente solicitou, né, a ideia que a gente tinha solicitado é que quando a gente escolhesse o módulo, ele ia para aquela área que a gente estava querendo, né, mas já é um avanço, a gente já conseguiu uma melhoria, né, em questões de poluição, de dados, essas coisas, para o dia a dia é bem válido. Fora isso, né, não tenho observações, né, a fazer, né, o Tiago, ele tinha apresentado algumas falhas, né, na questão dos layouts, que foi a questão das mudanças do código, né, porque ele tinha mudado o código do centro de custo, né, lembrando que toda vez que a gente muda o código, ele perde a característica, né, vamos mudar o código aqui, ele perde a vinculação com o módulo que você criou, porque ele não acha, ele não acha o local onde está aquele documento, né, o aconselhável, no caso aqui, né, é não mudar os códigos, né, não mudar os códigos do campo, você pode, sim, renomear, né, renomear os campos, normalmente, você vir aqui, né, erro de nome e tal, né, mudar o nome, que ele não irá perder, né, com o imposto, imposto, né, e você vai ver que o nome, ele não perde, né, aí ele volta a gerar o gráfico normal, ele mudou o nome, né, tem que mandar atualizar aqui o parâmetro, né, e ele vai atualizar o nome e tal, do componente, né, o que ele tem que precisa e tal, mas o código, né, por isso que a gente sempre usa um código geralmente numeral, né, como aqui é um código genérico de numeração, né, variando só a numeração, para não interferir na nomenicatura do código, né, isso a gente vai fazer uma comparação depois com o trabalho de vocês, né, quando estiverem alinhados, a gente vai fazer uma comparação entre um cronograma e outro, né, o do Tiago com o do Júlio, para a gente verificar, né, o andamento de como foi a modelagem de um, como é a modelagem do outro, como foi feito o requisito de um, né, se pegar o Júlio da terceira, da terceira, da segunda unidade, é muito diferente da do Tiago, né, a gente teve que ajustar algumas coisas, porque pela forma de modelagem que o Júlio criou, né, ficou um pouco diferente, mas é sempre bom a gente avaliar, né, lembrar dessas questões que o código a gente não muda, né, a gente sempre pode mudar nomes, né, nomenclatura, né, referência padrão, por exemplo, aqui você pode usar um nome alternativo, né, usar um nome alternativo e mudar aqui para piu-piu, né, e você usar a sua coluna com o nome que você quiser, lembrando que o nome da coluna, né, deixa eu abrir aqui, o nome da coluna permanece, o nome padrão, né, o código dela sempre vai ser esse, não tem como alterar, até porque é um campo nativo, né, não é aconselhável mudar nunca código, né, porque o código você muda, você perde ele de lugar, né, perde a referência, né, dentro do programa, né, o código seria quase que imutável para qualquer coisa, né, você poderia criar e depois de ter aquele retrabalho que a gente conversou, de reajustar em todos os campos aonde você utilizá-lo, né, mas não é aconselhável mudar os códigos, né, mudar sempre o nome, botar nome alternativo, né, no caso aqui eu vou até tirar aqui, né, e eu acho que é isso, né, a gente basicamente falou tudo o que a gente precisava falar nessa aula, né, as validações foram feitas, os modos foram criados, e é isso, tá bom, qualquer coisa é só entrar em contato, chamar, tá bom, observações, nenhuma nesse momento, tá bom, vamos lá, próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho